Vixe, as metades não massa, mas hoje em dia vem, a gente é barril. Vim viver pra não crescer, vim sentir pra minha criança não partir. 15 dias vão a vida inteira, o que eu sinto não é brincadeira. Em um abraço eternizamos tudo que passou. O tempo voa num piscar de olhos, é hora de dizer adeus. A tudo aquilo que sempre vou chamar de meu. Só meu. Quero dizer que só é escasa a saudade, e que não importa a idade, eu não quero crescer. Temos que ir, mas é difícil despedir. Vou deixar a minha pipa partir. Temos que ir, mas é difícil despedir. Vou deixar a minha pipa partir. Ela vai voar, mas pode voltar. Quando o Ditira puder me chamar, meu filho eu vou levar. Pra vida. Pra vida.